Todo mundo viu que a rainha Valentina Tchavichenko fez Caitlyn Shukajan de gato e sapato na luta co-principal do UFC 247. A piaba foi tão impressionante, né, a americana apanhou em pé e foi crucificada no chão, que você para pra pensar. Bom, se ela fez isso com a desafiante número 1, uma menina maior do que ela, número 2 do ranking, que vem de boa série de vitórias, o que ela vai fazer com as outras? Ah, Renato, mas não é você que diz que estilos fazem lutas? Pode ser que o jogo simplesmente não casou para a Shukajan. Sim, não casou, mas também não casou para a Jéssica Ai, número 1 do ranking, que foi brutalmente nocauteada em junho, e nem para a Joana Jonchajic, ex-campeã e desafiante número 1 da categoria de baixo. Essa não viu a cor da bola. A grande realidade é que, como disse no Twitter, no último sábado, Valentina é o ser humano mais dominante em atividade no Ultimate, talvez no MMA em geral. Porque, dentre todos os campeões e campeãs, nenhum está para a sua categoria, como Valentina está para o peso mosca feminino. Você pega os homens mais dominantes, por exemplo. O Jon Jones, para muitos, perdeu no último sábado. É bem possível que Tony Ferguson derrote Habib Nurmagomedov, que mais Vidal nocautei Kamaru Usman. A competição, variáveis podem acontecer. Agora, olhem para o ranking feminino até 57 quilos. Não é nenhuma questão das meninas ali terem ou não chances contra a Valentina. A impressão que passa é que nenhuma delas pertence ao mesmo octógono. A disparidade física e técnica dela, que é multicampeã mundial de Muay Thai, faixa preta de judô e relativamente jovem ainda, com 31 anos, é enorme. Acho que vocês vão concordar comigo que Lauren Murphy, Roxane Modaferi e Jojo Calderwood, as próximas da fila, não têm condição de competir. E pior, Valentina não é compulsiva, descontrolada, extremamente estrategista. Vimos isso na luta contra Liz Carmus, que, verdade seja dita, foi monótona. O lance é que, tecnicamente, Liz não representava um grande risco, mas a pequena também é uma máquina de cardio. Então, Valentina calculou que, se fosse para matar desde o início e não conseguisse, poderia acabar diminuindo o ritmo a partir do terceiro round e se encontrar em apuros. Então, ela foi em velocidade cruzeiro, venceu todos os rounds sem se ceder, sem se emocionar muito e passou de boa. Vale lembrar que Valentina morreu no gás em 2010, na sua única derrota fora do Ultimate, exatamente para a Liz. Aprendeu a lição e devolveu a derrota. Isso quer dizer que, ainda por cima, é inteligente, exatamente o pior tipo de adversário para ser batido. Por isso, no sábado, Joe Rogan, ainda dentro do octógono, já perguntou sobre superlutas contra Amanda Nunes, campeã das duas categorias de cima, e a Weili Zeng, chinesa, campeã da categoria de baixo, se essa conseguir passar pela Joana Yongchic, UFC 248. Ela meio que se esquivou, disse que há muitas desafiantes interessantes na categoria, o que não é muito bem verdade, mas agiu no seu melhor interesse. 57 quilos é indiscutivelmente o seu habitat natural, e por mais que com 61 ela tenha batido as tops, Juliana Penha, Holly Holm e Sarah Kaufman, ela fica em desvantagem física. E é exatamente aí que vemos o quão especial é a moça. Contra Amanda Nunes, a única que a venceu no Ultimate, para muitos a melhor de todas, Valentina entregou 8 rounds infernais. No primeiro encontro, teve mais gás, venceu o terceiro round e fez muita gente se perguntar se numa luta de 25 minutos, Amanda aguentaria o ritmo. Já no segundo, venceu a luta na opinião de um dos jurados, né? Foi vitória da Leoa por decisão dividida. O que me faz crer em duas coisas, a primeira é que, pô, não é possível, vão acabar casando uma luta dela com Amanda por ano, né? Pra ver se gera algum tipo de competição pras duas. E número dois, já coloquem aí o rosto da Valentina no Mount Rushmore, né? No panteão do MMA feminino, porque ela já é tranquilamente a número 3 de todos os tempos. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre a Valentina Tchavichenko? Comentem livremente aqui embaixo do vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje é terça de rodada dupla, tá? Também falei sobre o John Jones que está sendo alvejado por tudo e por todos. Está sob ataque, vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.